Fala pessoal, boa noite, boa noite abraço, passando aqui pra dar um oizinho pra vocês, domingão à tarde, hoje é dia 29 de janeiro né, foi o primeiro mês do ano já se encerrou, tô subindo aqui pessoal nesse momento é 5h14 da tarde, eu tô subindo a Serra das Antas pela RS 122, porque tem a Serra das Antas pela 116 que passa São Marcos né, aqui em Rio Grande do Sul, mas eu prefiro andar por aqui que a serra aqui é um pouco mais leve, mais larga, em casos né, em casos de acidentes, que tá sujeito a acontecer a qualquer momento e passar por um, Deus livre, a gente tá envolvido né, mas estamos todos aí, em caso de um acidente aqui, a pista é mais larga, tem um pouco mais de, eu na minha opinião né, recurso, eu me acostumei a andar aqui e sempre andei pessoal, eu tô indo, eu cheguei em Vacarinha ontem à tarde, eu carreguei sexta-feira lá em São Paulo, é pretinha né, minha bebê, carregamos lá em São Paulo e descemos pela 116, eu saí do lá, assim, tem pouco da tarde, mais ou menos, e tô com sinusita da cada urgência, ó, nossa, o seu sangue no nariz aí eu fico com a sensação que tá escorrendo, mas não é, é só a sensação, aí eu acelerei, vim de noite, vim vindo de boa, vagarzinho, por causa da preta né, até porque não era nada de horário, nada de urgente era sexta-feira pra hoje de noite né, e eu rodei até as 4h40 da manhã, vim vindo, a preta de boa, parei de dormir lá em Papanduva, Santa Catarina aí a bicha nunca chegou a dormir, nossa, queria brincar, aí fez cocô aquelas horas da madrugada, um bebezinho não é fácil né gente mas olha, eu vou dizer pra vocês, viajar com a minha bebê é muito tranquilo, eu me adapto super bem a ela, ela é a minha e ela é o caminhão acima de tudo né a correria, enfim, parece que ela, ela nasceu mesmo pra coisa, entendeu, e daí ontem é tarde, eu já tava em vacaria, abasteci, deixei pronto o caminhão o Vinícius, meu filho, vai me buscar em vacaria, e eu fui em casa, já levei roupa pra lavar, levei todas as coisas da preta né hoje é tarde, retornando, buscar o caminhão em vacaria, pra seguir viagem até Alto Feliz então eu tô indo lá na matriz da Bela Ver Transportes, que é a empresa que eu trabalhei por 10 anos como funcionária de vez em quando eu ainda carrego pra eles né, essa viagem aqui por exemplo é uma né geralmente eu carregava pra ir pra São Paulo, aí deu uma enfraquecida lá agora em janeiro né, daí eu tô carregando lá em Serafina Correia eu tô autoempresa, e essa viagem deu a casa né, o cachorro deu certinho, carreguei pra eles aí não só eu, lá no mesmo cliente carregou 6 carretas pra eles, ou seja, ele mandou todo mundo vir hoje pras 18 horas lá é 5h20, acho que chega lá mais 7h então, se tem alguém na frente, com certeza quem é de fora, já deve tá lá vai ganhando a frente pra descarregar aí hoje eles descarregam e eles preparam as entregas nos caminhões pequenos né, que eles tem a distribuição pra entregar no Rio Grande do Sul, Paraná, São Catarina a gente tudo pronto, os caminhãozinhos hoje de noite né, os pequenos com as mercadorias que vendem as carretas deles e dos agregados né os terceiros né, que falam né, agregado eu já fui, não sou mais e hoje foi um dia muito bonito, mas muito quente já é final do dia, 28 graus né, 28 graus aqui logo ali é flores, flores da Cunha então vamos lá, fazer esse descarrego vamos ver qual é que é a previsão aí de sair de lá vou avisando vocês, e o destino vai ser lá novamente, Serafina Corrêa é, graças a Deus né eu quero essa semana aí, eu quero fazer uma viagem mais rápida que Deus me ajude eu eu vou carregar amanhã, ai Deus me ajude que não demore muito que não sai muito tarde lá, igual foi segunda na passada a passada enrolou um pouquinho mas eu tenho fé que nessa, que amanhã não enrole vamos, vamos com fé, positividade, pra dar tudo certo que daí eu eu vou indo né, terça-feira eu consigo descarregar em São Paulo né só que lá é mais longe do que sair de Lagoa, por exemplo né de Serafina lá em casa três horas, bota duas horas e meia, três horas indo devagarzinho né perdendo médio, trânsito, pista simples lá naquela 324 lá que liga, por causa do Bento Gonçalves a a acho que é 324 né se a gente estiver enganado, alguém me corrija aí por favor, que é tanta RSBR ai meu Deus não é fácil né gente isso no meu estado aí tem as SP, RJ e assim vai Brasil adentro nossa, que sol mais forte eu passei lá nos meninos da Ludins que eu posso postar lá no Instagram as fotos olha, mimo, que lindas ó, um posto cheio de cri cri, amendoim né amendoim docinho ah, que lindas, não se preocupe na semana a gente emagreci 3 quilos olha, se vocês puderam acompanhar ali o o vídeo que eu postei essa semana passada antes de viajar eu tava com muito balada não precisa nem voltar a comentar né, eu sofri uma bala muito grande ali com a morte do do filho do Vilmar meu pedreiro né por ser pessoas que a gente convive considera menino de jovem, 18 anos então eu fiquei muito balada pessoal, vocês tem uma ideia agora eu interrompi aqui o segundo episódio tava assistindo dando painel, celular tava dando uma coringada no na na série né da Bota 15 a Bota 15 é aqui no Rio Grande do Sul Santa Maria né é a cidade que antes de tudo isso acontecer os nossos meninos serviam o exército de Santa Maria foi assim com os meus primos os meus irmãos foram dispensados mas todos iam a Santa Maria agora chegou na época dos meus filhos meu sobrinho e tudo mais então meu sobrinho ficou um ano foi pra Santiago não não ia mais agora pra Santa Maria então é uma cidade de exércitos e tudo mais e a tragédia da Boat Kiss isso aí é conhecida mundialmente né e agora saiu a série daí ontem me comentaram o pessoal comentando trechos no Instagram e tudo mais aí eu baixei a série na Netflix tô bilingando aqui e como mãe também ali as poucas cenas que eu vi ali já me deixou como mãe né bem triste bem abalada infelizmente fica como conscientização isso aí né conscientização de materiais com preço mais barato enfim ninguém teve a intenção né pessoal como ninguém tem a intenção de fazer mal né nesses lugares públicos mas aconteceu e a tragédia foi muito grande né e foi no nosso estado aqui né pessoal então falou Santa Maria e a gente já lembra disso aí então eu perdi 3 quilos mais de 3 quilos tá essa semana eu cheguei em Lagoa sábado na tarde fui direto na farmácia comprar os produtos pra pra higiene e aí me pesei nossa meu peso é 71 até 73 seria ideal pra mim tô com 68 gente ah fiquei triste fiquei triste eu vi que tava muito frouxa as roupas eu vi que meu rosto tava mais magro eu tenho um rosto grande eu costumo dizer que eu tenho minha cara quadrada e aí eu noto quando eu eu dou aquela emagrecida legal né mas tá 3 quilos dá pra recuperar se eu conseguir comer essa semana o que não tá acontecendo ontem hoje de manhã eu fui na soga peguei a carne tudo pai aço eu fui comer não consegui comer senti nojo não tem possibilidade de gravidez antes que alguém comente tá fiquei tranquilíssimos não tem possibilidade para engravidar eu tenho que transar né senão não engravida Jesus é um só né que nasceu da Virgem Maria é um estresse eu sou uma pessoa muito emocional muito me abalo muito e quando me abalo eu caio eu entro numa crise pânico assim na qual eu sinto a dor das outras pessoas e isso me faz muito mal me derruba me deixa no chão sinceramente hoje eu luto pra mim ter esse desapego da dor alheia pra me deixar de ser uma esponja de ser uma esponja você vive no limo você sofre demais sendo uma sendo uma esponja eu não quero mais isso pra minha vida eu determino no nome de Jesus eu não quero mais ser assim eu já tenho os meus pra me preocupar eu já tenho os meus pra sentir medo de perdê-los e tudo mais enfim resumindo foi isso aí gente que aconteceu pra vocês devem ter uma ideia né a perda ali do Gui fez me abalar de tal forma sentindo a dor do Vilmar da esposa dele ao ponto de eu não conseguir me alimentar tá aí ó 3kg a menos meu Deus na semana mas é que eu sonho muita gente perder peso meu não é nunca foi eu gostaria de me manter com 73kg que é o porte físico que eu me acho bonita 73kg agora 68kg pra mim não dá ficou muito magra tem roupas daí que eu nem coloco muito feio mas tá bom cada um com a sua genética né não tem o que fazer não genética é uma coisa que é hereditário Deus o livre e a minha é de perder muito peso é emagrecer demais não conseguir manter né peso e aí academia vai quando dá vai quando meu Deus tem os pesos aqui dentro também não é só o caminhão a gente tem o trabalho de rede social né então é muita coisa pra cabeça sua o tempo de descanso é muito pouco principalmente quando eu viajo com criança o meu tempo daí é mais ocupado ainda mas a gente tem que se cuidar não é mais na minha idade né quando a gente chegou temos que nos cuidar né maravilhosa cinco filhos quarenta anos treze anos sentada dentro do caminhão eu tô muito bem pra isso mas eu interiormente eu não me sinto tão bem assim quanto eu pareço quanto a minha imagem mostra ó aqui ó eu vou tratar isso aqui né mas como eu sou esponja eu tô sempre absorvendo e eu acabo que eu não me recupero de todo e qualquer trauma que eu já tive na minha vida mas Deus uma hora vai dar um jeito né meu povo tamo chegando aqui no Flores da Cunha é vamos reto ali que até o Alto Feliz até o chãozinho depois que passa a farroupilha lá desce no sentido São Vendelino e aí lá na metade lá tem a saída da base esquerda que diz Alto Feliz né e aí ali por dentro também a estadia pesadinha né e tal mas ó vamos lá na o que tá gado a vela de transportes aí tá bom meus amores um bom início de semana pra vocês aí a hora que eu ver esse vídeo aí já a hora que eu postar esse vídeo já vai ser tarde né por causa do sinal da internet andando na série é mais difícil mas bom início de semana pra todos nós vamos pensar positivo vamos sempre tentar melhorar cada dia a nossa positividade tudo que nos cerca o nosso trabalho nossa família nossos relacionamentos amigos familiares e trabalho e tudo mais né quando eu falo relacionamento a gente engloba todo tipo de convívio que a gente tem na vida né tá bom amores ai ai no mais é isso aí pretinha ficou lá com a minha mãe a Gabi acho que vai carregar amanhã segunda-feira aí ela vai reportando também lá no Instagram e no canal do YouTube delas né o canal do YouTube é Gabriele Franciscon tá gente lembra do Francisco do Chico aí bota lá Franciscon com N de navio no final que vai aparecer o YouTube da Gabriele Franciscon que é minha filha tá no Instagram vocês devem saber que ela é estourada no Instagram tem quase 800 mil seguidores lá no Instagram a bichinha tá tá com tudo e não tem pronto meu bebê meu seguimento amo vocês gente beijo no coração bora ali finalizar essa viajada e correr pra outra